Aí galera, demos início aqui na colocação dos trilhos. O trilho nosso é o H8, tá? Engastado, ó. Engastado aqui, ó, dentro da ferragem, tá vendo? Nossa, a ferragem tá aqui, depois a gente vai regular, pontear todos esses, vai pontear tudo aqui pra ela ficar no meio certinho aqui, ó. Pra ficar certinho, centralizado aqui no meio, pra gente vai pontear todos esses ferros com os trilhos, ó. Aí, o que a gente faz? A gente sai aqui com uma lajinha, né, ó, pega a lajinha aqui, ó, ó, tem o lado dela que ela encaixa no trilho aqui, a gente coloca aqui, ó, certinho, tá vendo? Sai com a lajinha e depois vem colocando os trilhos. O que que eu gosto de fazer, galera? Eu gosto de meio que deixar o trilho meio junto, ou encabeçado, ou perto, um próximo do outro, que nem aqui, ó, e aqui. Eu não gosto de colocar ele no meio, aquele ali, aí esse outro aqui fica no meio, ali eu não gosto, porque na hora de concretar, o espaço fica ruim aqui, ó, muitas vezes a sua, a sua viga fica bichada, porque você precisa ter um espaço aqui, ó. É que nem aqui também, mesma coisa, tá vendo, ó? Eu meio que coloquei quase cabeça com cabeça, deu uma diferencinha, porque a gente regulou ali um pouquinho, porque esse combo é um e esse que é outro, deu uma diferencinha, mas sempre regulando pra sobrar esse espaço aqui, ó, pra poder concreto entrar, pra poder pôr o vibrador, porque se você coloca ele no meio aqui, fica só um espacinho aqui e um espacinho de nada aqui, ó, porque você coloca o trilho aqui no meio, ó, aí fica muito pouco espaço pra concretar, então eu gosto de fazer isso aqui. Na verdade, quando o trilho é medido, quando é feita a medida dos trilhos, ele é feito pra ficar no meio da parede, tá vendo aqui, ó, ó, pode ver que ele é, ele atinge o meio da parede aqui, ó, sobra a metade, então você pode colocar trilho com trilho, encabeçar trilho com trilho, tá? Mas aí, que nem você tá vendo aqui, ó, aqui o concreto vai entrar e eu vou conseguir colocar o vibrador, então aqui tá tranquilo, mas dependendo do lugar que você for fazer, aí você pode colocar trilho encabeçado com trilho, tá vendo ali, ó? Aqui, ó, aqui, ó, quase que encabeçou, ali, ó, diferencinha pouca lá, mesma coisa, então não gosto de deixar o trilho no meio, então, ali eu vou vir com aquele cômbio lá, aí eu vou vir com esse aqui, então eu vou marginalizar aquele lá também, pra não pegar no meio, tá aqui no meio, o trilho bem no meio, bem aqui assim, ó, e aquele, esses dois aqui, aquele vem no meio. Aí, depois a gente, o que a gente faz? A gente vai batendo nos estrivos, pra poder entrar com o trilho, mas depois a gente volta no lugar, vai voltar tudo ele no lugar certinho, tá? Pra não ficar tombado também. O que que eu faço aqui, ó, eu já fiz aqui, ó, a metade mais ou menos do ambiente, eu já vim aqui, ó, como a gente vai sair com uma lajinha aqui, tá vendo, ó, aqui é o quarto, a gente vai sair com uma lajinha, vamos começar a colocar os trilhos aqui pra cá, então não vamos sair com o trilho beirando aqui, vamos sair com uma lajinha, Igual foi feito ali, ó, tá vendo, ó, lajinha, coloca a lajinha aqui, sai, coloca o primeiro trilho, então daí eu já vim, já fiz a medida, peguei as medidas que dá do trilho, e já vim medindo aqui, ó, até no meio, mais ou menos, no cômodo, tá? Ó, vocês podem ver que eu, tem a marcação aqui, ó, ó, marcação ali, onde eu vou entrar com o trilho, que daí eu já bati os estrivos, só o suficiente pra mim entrar com o trilho, pra não ficar batendo pra lá e pra cá e nem deixar ele estombado, ó. Então fica a dica, ó, mede aqui, ó, mede ali a lajinha, quanto que deu, mede aqui, ó, aqui é o lugar do trilho, aqui é o lugar da lajinha, lugar do trilho, lugar da lajinha, lugar do trilho, aí depois eu venho aqui até no meio, e dá uma diferencinha, quando chegar no meio, eu vou colocar o último aí, vou fazer dali pra lá, vou medir, pra fazer a mesma coisa. Então agora, a gente vai puxar o trilho, passar a ponta dele pra lá, e voltar a ponta dele lá dentro, lá, também já tá, já tá aqui também, ó, ó, já foi batido aqui, tá vendo, ó, onde vai o trilho, batido aqui, depois que eu vou colocar o trilho, eu dou mais uma ajeitadinha nos estrivos, pra ele não ficar, é, aberto. O que legal é você fazer isso aqui já, depois você já sobe o trilho, e já encaixa, pra você não ficar aí com o trilho aqui em cima, batendo, é dois trabalhos, então eu já faço esse trabalho aqui, ó, eu já venho com o trilho, aí eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. Aí depois daqui pra cá, eu vou fazer de novo, vou riscar, não existe certinho, vou bater os estricos, e vou vir com o restante, porque daí dá uma diferencinha, nunca dá certinho em cima do risco, dá uma diferencinha, daí você controla aí. É isso aí, galera, ó, nosso trilho, ele tá vindo até no meio, mais ou menos da caixa aqui, ó, tá vendo, ó, tá no meio, não precisa disso. Ó, respondendo no comentário aí, tô perguntando qual que é a largura da minha ferragem. A minha ferragem, pessoal, ela é sete, tá, sete de largura por vinte e quatro de altura a ferragem. A viga concretada com a, com a, com a laje, ela vai dar trinta, dezoito de viga, e mais doze aqui, ó, doze aqui, que vai ser a laje concretada, não vai dar trinta. Então, a minha, a meu tijolo aqui, meu tijolo que a gente usou, ele é onze e meio de largura, e minha ferragem dá sete, tá? Então, minha ferragem tá dando sete por vinte e quatro, e a minha viga, ela vai ser onze e meio por trinta, tá? Vão me perguntando aí no, no comentário, então já vamos responder, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos soltar esse trilho aqui, depois nós volto com vocês aí, vamos mostrar pra vocês, aí, ó, nosso engastamento, ó, a ferragem tá livre, depois que ela tiver tudo colocado, os trilhos certinho, é que a gente vai colocar, marrar elas, pra poder colocar os, as nervuras, depois a gente fala com vocês aí, beleza? Aí, galera, ó, tem mais uma adiantada, coloquei a minha esquarta, ó, aí, a gente, quando eu mostrei pra vocês, tinha colocado aquela parte ali, agora já coloquei a minha esquarta, esses trilhos aqui são quatro e quarenta e cinco, e aquela ali é quatro metros, ó. Aqueles ali quatro metros, e esse aqui quatro e quarenta e cinco, ó, os maiores, né? Aí já viemos aqui, ó, colocando, até ali, tá faltando agora um pouco mais da metade, né? Até na coluna ali, né, chega na metade, mais ou menos, mais uns três trilhos. Enfim, dá, colocar o corredor, e vim, e vim lajeando daí, ó, aí, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, agora, depois do almoço, eu, né, finalizar aqui de colocar os trilhos, eu mostro pra vocês como que ficou, vamos dar uma geral aí, por cima aí, depois nós falamos aí dos negativos, das ferragens que a gente vai colocar em outro vídeo, beleza? Nesse vídeo eu só tô falando do engastamento aqui, ó, dos trilhos, né, ó, ó, precisar quebrar ali, em algum lugar a gente quebra, ó, tá vendo? Ele passa aqui pro meio, ó, aquele outro já ficou do lado, já quebreu uma beiradinha dele, ó, não tem problema de quebrar, mas tem balmo, se você quiser fazer isso aí com o trilho, você pode fazer, ó, beleza? Então é isso aí, agora vamos jantar aqui, depois eu mostro pra vocês aí, quando a gente belagear, beleza? É, pessoal, finalizando a colocação dos trilhos, ó, tá faltando aqui mais uns 4, 5 trilhinhos aqui, do corredor, aí, colocando todo aquele ambiente lá, tudo engaçadinho, estamos finalizando aqui, ó, o Marco tá colocando os trilhinhos ali de 1,25, e depois a gente vai fazer o forramento de lajinha, pra poder colocar aqui os ferros, né, aí. Vamos escorar do meio do corredor também, com a tábua, aqui foi escorado com as guias, né, a gente vai recuar e colocar as, recuar aqui a lajinha e colocar nervoso, mas depois a gente mostra aí pra vocês, ó, a nossa laje é engastada, encretada junto, laje e viga, tá, encretada junto, ó. Vamos finalizando aqui a colocação de trilho. O Marcos tá acabando de colocar os trilhos, né, Marcos? Quase, quase. Aí, quase acabando de colocar os trilhos. Aí, tá o, não pode desmerecer o ajudante, né, Marcos? O ajudante tá erguendo os trilhos lá, senão... É, falar, o Marcos tá colocando no trilho, mas o ajudante também tá... Tá suando debaixo da língua lá, não tá? Não. Aí, não desmerece o nosso ajudante, não. É isso aí, galera, ó. Finalizar ali, colocar o restante dos trilhos ali, pra nós já começar a fazer o fechamento de lajinha aqui, beleza? Depois eu volto aí na sequência com vocês. É, pessoal, aí, ó, já tá sendo lajeado, tá colocado essas lajinhas de cerâmica, ó, nos trilhos, né, fazendo o preenchimento e deixando o espaço das nervuras, ó. Vocês podem ver que aqui, dessa ferragem, tá naquela ferragem ali, um quarto, ó, esse aqui é um quarto. Então, aqui é onde vai ser passada as nervuras, tá? Aqui ainda a gente vai dar uma reguladinha mais ali, hein? Aqui é onde vai ser as... Passar os ferros, vai ser concretada as nervuras. Esse ambiente que tem duas, banheiro que tem um, outro banheiro lá. Aquele quarto lá já tem três, ó. Três nervuras. Então, a gente colocou as tábuas, virada, e escorou pro baixo da tábua. E as tábuas nossas já é o... As nossas nervuras, tá vendo aí, ó? Ali, ó. Quem acompanhou, a gente viu, né? A gente colocou tábua, aqui, ó. Tábua. E essa tábua aqui já é o fundo da nossa viga aqui, que é as nossas nervuras, tá? Isso aqui fala nervuras. Os negativos são os que vão por cima. Agora aqui é nervura. Os ferros que vão por cima dos trilhos são os negativos, que depois a gente vai... Tá passando, ó. Então, foi todo montado os trilhos. E agora tá fazendo aí a preenchimento de lá. O Marcos tá ali, o... O Jair tá mandando a lajinha. Os judeiros podem construir em todo lugar. Agora estão fazendo o preenchimento. Agora já tô me programando aqui pra colocar aqui os canos. Onde vai ser passagem de cano, né? Aqui é o banheiro, ó. Então, o cano da válvula. E os canos de... suspiro do esgoto, né? O respiro do esgoto. Onde vou entrar com... Água fria e água quente. Lá, a água vai subir lá naquele canto também. Ali eu tenho a cozinha também que eu tenho que deixar passar do cano. Lavanderia também. Lembrando que eu já deixei ali, ó. Na... Na verga, né? Da janela. Eu já deixei ele passando lá, ó. Vocês podem ver que eu já tenho ali o caninho, ó. O caninho passado ali, ó. Vê se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Bem ali, ó. Já tem o caninho passado. Então, eu vou colocar ele bem nesse rumo que eu vou descer ele aí, ó. Água... As águas que vai descer. Então, eu tenho que deixar um caninho de 40 que a hora que eu for passar o cano de água eu passo dentro dele. Beleza? Eu não deixo o cano dentro do concreto. Eu deixo um cano de 40 e desço o cano de 25 dentro dele. Eu deixo ele livre. Eu não deixo ele preso no concreto, não. Beleza? Aí. Porque o cano de 25 ele... A parede dele é mais grossa. O cano de 50 a parede dele já é mais grossa. Então, ele resiste a movimentação do concreto. Agora, o cano de 25 não. Ele já é mais fininha. Então, eu já coloco um cano de 40 e depois eu passo o cano de 25 dentro. Então, aí, ó. O barco já vai fechando. Aqui, ó. Onde está essa tábua aí? Aqui, ó. Vai ser a nossa nervura, né? Aqui a gente vai passar uns negativos aqui também. Alguns negativos de fora a fora. Ali também. E vamos concretar depois, né? A galera, vou mostrar como que está aqui por baixo, ó. Aqui é o quarto da frente, ó. Onde a gente fez as escoramentos, né? Com escora metálica, com regulagem, ó. Ela vem fechando, colocando a lajinha. Aí. Agora aqui, a gente tem que fazer um trabalho, porque deu uma diferencinha ali. Tem que colocar uma madeirinha ali no canto. Aqui é o banheiro. Como está ficando aqui. Ali tem que cortar a lajinha, que ali vai dar corte. Aí. Corredor. A gente não colocou nenhuma descora ainda, mas vai colocar duas aqui no meio. Mas a gente fez essa travessa aqui, ó. Para escorar o meio da da lajinha. Ó. Aqui também. Aí falta aquele recorte lá. Aqui é o quarto, né? Então, ó. Lajinha meio inclinadinha ali. Tem que abaixar ela. Aí. Coloquei uma tábua assim, ó. Para a nossa escoramento não sair de lado assim, ó. É isso aí, ó. Aqui. Como é que está aqui no... No... Nessa parte integrada aqui. Onde que é a cozinha, sala. Vai ter duas guias também. Onde está essa tábua aí. Já é o escoramento e já é a... abertura da nervura aqui, ó. Que vai ter no... No... Nessa parte dessa laje aí. Nesse ambiente aberto aqui, ó. Aí. Aí como que está ficando. Ali ainda tem que... Baixar a ponta do trilho. E o trilho está meio empenadinho para ver que os outros encaixou aquilo ali. Meio empenadinho. Porém vai marrar um... Um arame na ponta aqui. E um arame na ponta aqui. E puxar para ele abaixar ali, ó. Beleza? Isso aí. Vamos voltar lá para cima para vocês aí como que ficou lá em cima lá. Para finalizar o vídeo. Hoje foi isso aí. A gente fez esse trabalho aí. Amanhã a gente vai colocar nervura e a gente mostra para vocês aí a colocação das... Das nervuras, tá? Como que nós vamos fazer. Passar o ferro, dobrar aqui. Aí eu mostro para vocês aí. Beleza? Galera, se você gostou deixa o like, compartilha. Comenta. Seu comentário é muito importante aqui no vídeo, tá? Seu like e seu comentário é muito importante para mim. Então comenta aí. Já fala aí da onde que você está falando. Como que vocês fazem aí seu engaçamento. E tem outros vídeos anteriores. Se vocês quiserem saber certinho mais algum detalhe tem uns vídeos anteriores aí. Beleza? Então é isso aí. Gostou? Deixa o like, compartilha. Valeu, um abraço. Tchau.